No final dos anos 50, um jovem parnaibano, pelo voto popular, chega ao cargo mais importante do Estado. No PTB, Chagas Rodrigues foi eleito governador em 1958. Dez anos depois, teve seus direitos políticos caçados pelo regime militar. Os anos 70 começaram com outro parnaibano no Palácio de Karnak. Alberto Tavares Silva foi nomeado governador pelo regime militar em 1970. Rapidamente, Alberto Silva conquistou a simpatia dos piauienses e se tornou um carismático líder popular. Em 1986, volta ao governo, agora com a legitimidade da eleição direta, na mais acirrada discurso eleitoral já registrada no Piauí. Nos anos 90, Parnaíba volta com força na política. Com a eleição do ex-prefeito Francisco Moraes Souza, o Monsanta. Na campanha eleitoral, o parnaibano representou o PMDB contra um forte esquema político e venceu o pleito no segundo turno. Quatro anos depois, no governo do Estado, Monsanta é reeleito para mais um mandato, interrompido em novembro de 2001, pela justiça eleitoral, após um longo processo que terminou com o afastamento em definitivo de Monsanta do Palácio de Karnak. Na recente história política do Estado, três parnaibanos chegaram ao poder. Juntos, Chagas Rodrigues, Alberto Silva e Monsanta governaram o Piauí durante 19 anos. E a expectativa de poder segue viva na política do município. O vice-governador Moraes Souza Filho é parnaibano. Só depende de fatores políticos. Porque a sorte sempre esteve presente no caminho dos políticos parnaibanos que buscaram chegar ao comando administrativo do Estado. Legenda por Sônia Ruberti